Nós já estamos de volta e São Paulo registrou recorde no número de mortes de pacientes com Covid-19. Foram 365 no intervalo de 24 horas. Aqui na região, as autoridades de saúde de Rio Preto estão de olho nisso e, diga-se de passagem, bastante preocupadas com o avanço dos números. O número de casos positivos subiu para 1.352, 18 a mais em relação à segunda-feira. Deste total, 762, 56% estão recuperados. O coeficiente de incidência da doença na cidade é de 293 casos para cada 100 mil habitantes. A maior taxa de mortalidade é para pessoas com mais de 80 anos. Três pessoas morreram de Covid-19 em poucas horas. De acordo com a Secretaria da Saúde, das três novas mortes, dois são homens de 62 e 72 anos e uma mulher de 74 anos. Todos eles apresentaram comorbidades. A preocupação é com o aumento de pessoas que procuram as unidades de saúde com algum sintoma respiratório. A síndrome respiratória aguda grave, nas últimas 24 horas, nós tivemos o acréscimo de mais 22 pessoas que internaram por essa condição. E dos casos de Covid confirmados de ontem para hoje, são 18 casos. Tivemos 153 novas notificações no dia 14. Se vocês forem ver, no dia 15, nós tivemos 366 novas notificações de Covid. Com relação aos pacientes internados com síndrome respiratória aguda grave, são 164 atualmente. 62 pessoas estão em UTIs. Destas internações, 68 são confirmados para Covid-19. É hora da gente pensar muito bem, frear, ver o que a gente pode realmente ficar em casa, não sair desnecessariamente. E vamos todos aí tentar reduzir o máximo a transmissão da doença, fazendo a nossa parte.